Ele só dói não falar como eu deveria agir Eles adoram julgar o que eu deveria sentir Mas eles aqui no meu lugar fariam muito pior Só um dia vivendo no meu lugar Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eu duvido que eles iriam querer nadar contra a correnteza bem aqui no meu lugar Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo ar Eles que têm o poder sempre dizem que tudo é igual Como se pra alto chegar lá fosse só subir degraus E não penhascos, montanhas, truques e façanhas Quem joga as cartas e tem arte manha Sempre diz que o jogo é justo, é certo Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eu duvido que eles iriam querer nadar contra a correnteza bem aqui no meu lugar Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo mar Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo mar Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água Se eu estivesse no seu barco, não queria encostar na água